Ferroviária, né? E falando sobre a ferroviária, a gente tem também uma campanha louvável da ferroviária neste ano de 2024. Vale destacar que a ferroviária foi para o clássico das ferrovias, que assim chamamos ano passado, né? Grande final da Série D, com essa característica de ter feito uma Série D em todo o período, né? A ferroviária muito cartesiana, assim, vencendo quando precisava vencer, mas tendo muitas dificuldades em várias etapas e tal, a gente teve uma ferroviária tímida chegando até a fase mata-mata. Dali pra frente a ferroviária pegou um embalo muito forte, me lembro que começou relativamente mal no ano passado a ferroviária, a gente já vai ver isso com o Elano ainda como técnico, e depois avançou cada vez mais e foi vice-campeã do ano passado. Quando eu estava falando antes sobre o ferroviário e a maldição do campeão, é porque o ferroviário é mais um clube em dois anos seguidos, nós temos dois clubes que ascendem a Série C como campeões da Série D e retornam pra Série D no ano seguinte. Aconteceu com o América de Natal e aconteceu com o ferroviário neste ano, né? O ferroviário fez uma péssima campanha na Série C, está de volta à Série D 2025. Enquanto isso, a ferroviária que foi vice-campeã, teve o seu acesso à Série B. O Atlético, que foi o quarto colocado, ou terceiro ou quarto colocado, teve também a sua ascensão meteórica nessa Série C e está nessa grande final. Então, o retrô precisa tomar muito cuidado, porque o que parece, de certa forma, é que esses clubes que ascendem a Série C como campeões da Série D, eles vão com esse ímpeto de campeão, só que a qualidade técnica na Série C, em muitos casos, de muitos clubes, vale lembrar que quando você acessa a Série C, você tem clubes que acabaram de cair da Série B ali também. Então, essa configuração são coisas que a gente vai estudar a partir de agora também para tratar dos nossos quatro que acessaram nesse ano a Série C, nas próximas semanas a gente vai avaliar tudo isso, em que conjuntura chegam os clubes que subiram da Série C, da Série D para a Série C, como é que ficam também os clubes que caíram da Série C para a Série D, os que estão garantidos na Série D do ano que vem, tudo isso a gente vai falar nesse decorrer de entre-temporadas e até a chegada dos campeonatos estaduais também. Então, aqui a Ferroviária teve um ano muito importante nesta Série C, depois de uma Série D que foi bastante diferente, eu diria, nesse aspecto, porque a Ferroviária não era favorita em momento nenhum, eu acho. A Ferroviária começou tirando, nas oitavas, se não me falha a memória, o Ercílio Luz no ano passado, e aí a gente teve, nesse elemento, nesse momento ali, muita coisa acontecendo em outros momentos. A Ferroviária já estava na Série D desde 2021 ali, pelo que eu estou buscando aqui, e outros anos anteriores, a Ferroviária estava há quase 30 anos sem estar na Série B, esteve na Série C em outros momentos, mas a gente vai agora aqui buscar como é que foi, como é que foi, a Ferroviária em 2023. Isso é muito importante da gente olhar, porque vocês vão ver que é uma campanha, é uma campanha que não dava muito esperança para o torcedor, até chegar nesse lugar diferente que a Ferroviária chegou no ano passado. Então, vamos ver aqui, olha só. Temos aí, então, na primeira rodada empate com o Operário, o Operário que caiu fora, inclusive, o Maringá e Ferroviária empate também, perdeu para a Inter de Limeira, depois empatou com o 15 de Piracicaba, empatou com o Crack, empatou com o Patrocinense, e aí, depois, na rodada 7, com a troca de comando técnico, se não me falha a memória, a Ferroviária venceu por 5x1, isso no ano passado, 5x1 para a Ferroviária em cima do Cascavel. Depois, 1x1 com o Patrocinense, 5x1, desculpa, aqui já tinha falado sobre o Cascavel, depois, na volta, venceu o Cascavel de novo, perdeu para o Patrocinense, venceu o Crack, venceu o 15 de Piracicaba, perdeu para a Inter de Limeira, perdeu para o Maringá, venceu o Operário, e aí começa a saga da Ferroviária rumo à final. Primeiro, empatou com o Ercílio Luz em casa, em Araraquara, nos pênaltis tirou o Ercílio Luz lá em Santa Catarina. Venceu o Anápolis duas vezes, Anápolis que também chegou à final desta Série D, e está na Série C do ano que vem. Venceu o Anápolis nas oitavas e tirou o Anápolis. Depois tirou o Souza nas quartas de final, com uma vitória e um empate, e depois tirou o próprio Atletic na semifinal. E na final, perdeu por 2x1 a finalíssima contra o Ferroviário. E aí vamos lá, Paulistão Série A2, vamos lembrar que a Ferroviária tinha caído para a Série A2 do Paulistão também ano passado. E aí nós temos esta Série A2 acontecendo, acontecendo desde o início do ano, e nós tivemos a Ferroviária caindo nas quartas de final. Isso? É isso? Não, perdão, vamos lá. A Juventus tirou a Ferroviária nas quartas de final. Daí começa então a Série C. Empate com o ABC, empate com o CSA, vitória maiúscula contra o Floresta Fora de Casa, vitória sobre o Náutico, vitória sobre o Confiança, vitória sobre o Figueirense, empate com o Tombense, empate com o Caxias, empate com a Paracidense, empate com o Ferroviário reeditando no dia 26 de junho deste ano a final da Série D. Venceu o São José, o Zequinha, muito mal neste ano também. Venceu o Sampaio Corrêa, venceu o Remo, empatou com o São Bernardo, empatou com o Londrina, empatou com o Atletique no jogo de volta também. Aliás, jogo de volta não, na sequência aqui. Venceu o Ipiranga de Erechim, venceu o Volta Redonda por 5x1, este Volta Redonda que está neste momento na final contra o Atletique. 2x0 perdeu para o Botafogo da Paraíba e aí começa o quadrangular final, as rodadas finais, então teve empate com o Ipiranga, vitória sobre o Londrina, vitória sobre o Atletique, derrota para o Atletique, uma derrota maiúscula neste jogo de volta aqui, e depois derrota para o Londrina e vitória sobre o Ipiranga, mas que não foi suficiente também para conseguir chegar a esta final. De toda forma, a Ferroviária faz uma campanha de novo com certa regularidade, o que permite que a Ferroviária chegue nesta Série B de 2025 com um gás de seguir avançando. O Atletique tem tido essa fome de chegar a cada etapa e avançar, então são dois clubes que têm um aproveitamento maravilhoso nesta Série C, no sentido de ser decisivo. Nos momentos de grande decisão, os dois times foram muito decisivos e conseguiram com isso esses dois acessos em dois anos. Não há o que falar a respeito disso. Temos então, neste momento, a final entre a Atletique e a volta redonda, seis minutos e meio do segundo tempo, 0x0 por enquanto a partida. Vamos ver aqui se nós temos algum comentário, acredito que não, acho que é isso então. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vai juntos fazendo aí as análises, as especulações do mercado da bola entre Série D, Série C, Série B, enfim, até chegar à nossa Liga Profissional de Futebol Raiz em 2025. Grande abraço para vocês, uma boa noite de sábado e até a próxima. Tchau, tchau.